Pessoal, 11 de agosto de 2017, a Ação Acelera VP, hoje aqui na Avenida São Lucas e na Francisco Fete. Nós estamos aqui na Avenida São Lucas, em frente à igreja São Felipe Neri, fazendo o tapa-buraco. E tem a equipe da Soma fazendo a pintura de guia, raspando postes. E tem a equipe de logradouro fazendo o reparo das muretas nas praças, de calçadas na área pública. É como eu digo aqui na Vila Prudente, o trabalho não para.